E eu estou aqui na Vila Mascote em São Paulo, hoje estou conhecendo a DKBB, gente, é uma grande variedade que você vai encontrar aqui em produtos para crianças, tem de tudo, tem na loja virtual e aqui na loja física, não é isso? É isso, temos toda a linha de enxoval e brinquedo para mamãe, para o bebê, para a criança, entregamos em todo o Brasil, temos aqui em São Paulo também a nossa loja física, que tem toda a variedade, mas a mãe pode comprar no nosso site www.dkbb.com.br, sem sair de casa, com toda a comodidade, toda a facilidade. E o site é show de bola, não é? É show, tem de tudo no site, tudo, 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 é um site super diferenciado. É dkbb.com.br, o telefone daqui qual é? 5565-7000. Olha mamãe, é praticidade para você, é só acessar o site, fazer suas compras ou até ver aqui mesmo, né? Na Vila Mascote. DKBB.